Música Música Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar nunca pegar I don't know what the fuck, do, do, do Gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Gotta control, mas eu just voodoo Mas capô, tanca, pua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time guiba O que é que eu tô Fifa do Pai? Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra, maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, anunciado, perdido na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Simplesmente ela Completamente iniciado na rapadeira Não quero mais nada que me acertaram Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa, bebê, véi Mas se você quiser Te pego de lado, te tabo de baixo Seu cabeça, te pego de jeito Só se você quiser Sota aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho O que mal, o que mal Puxa a tropa de LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Caralho O peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz Do que as outras Diferente que ela faz Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 nessa novela Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Eles lembraram do tempo que nós dois matava Aula, era só tatada na boneca Da nada, vai tomar sensação de trape Igual tomar batada Não pode parar, dá, 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 dá Podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du, 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 du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I got in you Know you're nasty, know you're nasty Don't move around my house, I'm tired of taxi I'm picky with my women, I'm beside you Come into your prison, I'm beside you Se fosse pra fazer um pedido, eu gosto de gente Me emocionava de novo, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Elas fala, isso, ela Isso, ela Elas fala, isso, ela Isso, ela Sentada, no pessoal, suportal Pra quebrar de mil Elas fala, isso, ela Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Do Tik Tok, dessa balança na Glock, ela quer maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte, ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada, essa fazia do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa E ainda me um bom inimigo do dedo, geomática, quer simb trocar, dilgada, temos de ser Calma, respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar Vem, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai pegar assim, vai cara Então joga o cabelo, vai, vai, vai Dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, vá teca teca Balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho, vai, 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 vai Vamo lá ver ver Pega, pega, pega o risco Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o vero na produtinha Hoje o cena vai te fuzilar, fuzilar do que corrada Bandido do tique toque, deixa balança na glock Ela quer maquinhar no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Essa fazia do tique toque Ela quer jogada, tique toque Já sei o que vai Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só o vapo, o vapo do malvadão Ela joga, deixa o cascarão Os patrins, palco, o tesão Vai gritar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viagem de avião, uma princesa com pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de teijão Vai com calma, com coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tique toque, ela faz Os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão Vai com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando what you want No meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Sai de frente, nó não é dia Cheirando a... Aqui na perna Aqui na perna O tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra ela Vai jojo, manda pra ela Eu só os três macetes para a gruta, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, pica, pica Quica, pica pra você O final muito satisfatório Viagem de avião Uma princesa Com a pressão Zobapu, vapo do malvadão Ela joga a beijo Pascarão De pa, de pa, de pa Que tesão Vai com calma Meu coração Ela joga a droga Droga De pa, de pa Que tesão Vai com calma Meu coração Ela joga a droga 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 Só um vai com calma Meu coração Eu disse Eu disse Santinha, mano Solta aquele pique Que bastante mesmo Sobe o do ar Se o bicho me derrubou Vem, piqueta Oi Ela joga a droga Ela joga a droga Oi Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a tarima Eu nunca vou soar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Para Trava Eita as águas Cabelo Pelo 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 Vai descer Vai descer Até embaixo Daquela cara Advogada Vai Daquela cara Advogada É É É Vapo Vapo Acheca Calma Deixa o pirar Relaxa Pode Vapo 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 A vião Uma princesa Com pressão Joga o voto do malvadão Ela joga a beijo Faz carão De paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga a droga A droga De paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga a droga A droga A droga A droga A droga Vai com calma Meu coração Eu não acredito que as outras não, mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, peneuca de um jeito bom, bom, gosto de fudê com ela, porque ela tem um dom Porque tudo de sobremesa, panetói, não é domino, não é domino 35 é natal, 31 é ano novo, 35 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 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 é nat Outras não, mas é porque de dois lados que ela vai pro chão Abre e fecha a peruca de um jeito bom bom Gosto de fudê com ela porque ela tem um bom de ver Um doce, um doce, um doce, um doce, um doce Juntos, um doce, um doce, um doce, um doce I'm addicted to you, don't you know that's what I'm saying? I'm addicted to you, don't you know that's what I'm saying? Chama todas suas amigas que vai ter vesti em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem cantando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pense em pequenininho, da luta grandona Pense em pequenininho, vai botar, botar pedi pra mim Empender esse rabetão, ela já tá louca Uma viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo, machucarão, de papo, de copo E não vai contar no meu coração Mano, viajando, tô pra trabalhar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valorio, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que... Vou botar pra maçucar Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o dia de cara? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga beijo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, L highlight Vem, Vem, L highlight Vem, L highlight Cara feichadar E o bonezinho tá de lado, pique mal, botão, tal é que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo, já largo o plantão, vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar pro verde pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então apresa Tô lá em casa, pode vir, rapido Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por nem esse que o papo É por nem esse que o papo Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim Empim nesse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir A situação dos envolvidos Dá uma boia pra essa mina Ela não aceitou o polícia Quando eles seguirem a dança Com a caminhada, com a caminhada O pulho da minha Joga atrás de todo A mãe dela não avisou Mas ela só pode Ponto, 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 ponto Vai te dar uma mala Anda, beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Pra te salvear Então tô te espero Você não vai notar Sei que a obtenção Vai te catuca, vou te porra Porra, porra, porra Porra, bote, porra Porra, eu te boto pra você Pra mim, eu te boto 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 Tá, vai, tá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, 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 oi Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro Que tesão vai cantando meu coração Oh, 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 oh Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente com mais pra lá atrás Dois e uma, dois e duas Dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas Dois e três, vai bancar, vai Dois e uma, dois e duas Dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas Dois e três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Lance, sobrenome é lucro Tu sabe, minhas imãs partigo de luxo Fá curando mais de 100k por minuto Ela roda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvada Palvada Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela volta o que empurrar Ela volta o que machucar Só chama ela de puta Que não pode parar Bebendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa assim ou não O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é luz lá na Lá que tá de guerra Pô de sobremesa, panetone Pô de sobremesa, panetone, panetone, panetone 25 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 é ano novo Pá 25, tô certo, pano palo Pá 31, você senta de novo Pá 25, tô certo, pano palo Pá 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai, não é? Pô de catuca, não te porra Porra, 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 porra Pô de porra, porra Vou te botar, vai ser Pá 25, tô certo, panetone, porra 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 Pala no copo da gata pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca, chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Eu vou ficar de canto na mão Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim E pina esse rabetão Ela jantar roupa Paxa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise Ela só tem crise Ela faz todo desenvolvido Dava foi a piaça Pela dança É compromisso A adolescente Ela vai saber É a família do amor Eu te culo da roupinha Sãncate É a mãe de todo A mãe dela Ela diz Mãs e ela Ela diz Ponte-te 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 O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu medir Pra te levar pra suíte Now I ain't never been with a baddie She calm So I add her to the tally Oh shit Okay Here we go Now I ain't never been with a baddie She calm So I add her to the tally Bada simba I'm calling I'm maddie I'm like Let's try Send me that O time 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 Vale de favela é o destino Manda localização pras berereca Se que é vale da rua da gola sorrino Sobre o flash do laranjila Mola pra xeré cruz Que ela bota pela palma Dá mal no chão Empina a bunda Pra borra da bunda A paz onde tu é despreitável Eu venho com o jota manuco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Que drama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos Que eu vou cometer E venha ver os amigos Que eu vou perder Tão tudo com uma cantada Vem ver o show na parte A bolita em outro E na hora de me adiantar Essa, essa Não fique de fora Essa Não passei Eu nem peço pra me ver Fazendo medo